cara que ele nem quis nem fazer uma capa mano alguém ta tem a o dano do chesco o dano do chesco ai protege o carioca o cury demorou essa ult mas o cury pegou o portal ta bom ta bom faz comunicação rapaziada ta de boa a gente leva o limite da parede pra portia ainda a estivana vai ta sem ult agora se a gente morre não importa muito não a estivana leva no chesco o 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 um engage assim, é muito difícil você jogar o jogo então a gente tava ditando ele a gente sempre jogou dessa forma então eu acho que tava super tranquilo a gente não teve dificuldade assim tanto é que a gente conseguiu pegar os moders mesmo eles tacando não mudou nada no jogo e era só a gente encontrar bem as nossas janelas que ia dar certo ia encaixar, como foram várias fights eu acho que a gente errou alguns engages, isso vai acontecer quando você tem tanto engage assim no seu time, você pode ter mais margem pra erro, mas obviamente a gente tem que melhorar alguns quesitos e Titã, amanhã você já tem um outro jogo e aí sim é o confronto que vale o cabelo do Titã não é falso 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 o que você pode falar pra gente o cara tá falando no chat quem tá de peruca, loucura é isso o cabelo do Titã não é falso a gente tá bem confiante a maçã me escrim, hein olha o cara, o cara eu não posso nem comentar mas vocês estão ótimos a gente pode fazer história pro Brasil a gente pode conseguir isso pela primeira vez e mudar essa história toda de não conseguir nunca passar nos play-ins e cara, eu quero muito jogar jogadores bons eu tava falando pros meninos mano, a gente vai pegando nível a gente vai ficando bom aí quando já tá chegando na hora de a gente ficar legal a gente já chega a hora de a gente voltar pra casa e essa evolução tá nítida pra vocês tá vendo? sim eu quero continuar mais tempo pra conseguir evoluir mais e conseguir jogar mais com outros times que são da Major League e é isso dá esse treino Major pra gente Riot dá gostoso então galera quanto que eu tô assistindo de vocês é maravilhoso o que vocês estão fazendo não só no palco quanto aí eu sei que tá uma festa maravilhosa e a gente deve isso a vocês com o Major Top 1, 2 então eu espero que a gente devolva esse show pra vocês que vocês estão fazendo aí pro Brasil e é isso mano vambora que eu tô confiante vambora, estanzada o Brasil Fogueta GSTV e Skit de volta com vocês e golfei nunca foi tão fácil muito obrigada a Itakechão muito obrigada a Titã também por esse papo porque é o seguinte mais do que nunca eu tô muito hypado eu acredito muito nesse jogo tem que dar certo tem que dar certo o ralandista aqui e aí gente é um prazer fazer uma cobertura com vocês valeu